Salve galerinha, Gerson na área. Ó, achei um SP2 aqui, não sei quem é o dono, mas eu vou gravar. Foi pra eu perguntar ele me seguir lá. Vamos lá? Aí o único aí. O único dos anos 80, SP2. As rodas de cruz, uma caminhada bonita, placa preta. O único que eu vou gravar é que eu vou gravar. Vamos lá. Tá bom. Tá no jeito. Você pode fazer isso? É sério. Oh, 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 oh Oh, 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 oh We're searching for the stars We're waking this too hard And I wonder where you are Oh, 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 oh Baby, you should take it slow 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 Oh, reaching for love Oh, I wonder where you are Oh, we are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, Mr. P.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should talk